Olá, hoje uma data muito importante para todos nós DJs. Trata-se do dia 9 de março, dia mundial do DJ. E nós não poderíamos deixar de parabenizar, apesar desse momento, esse momento triste que o mundo todo está passando, não poderíamos deixar de dar os parabéns a essa categoria que foi a primeira a parar e com certeza será a última a voltar. Então meus parabéns vai para todos os DJs em todo o mundo. E parabenizando em especial os DJs que vêm lutando para a melhoria dessa categoria, para a melhoria das condições de vida de todos os profissionais. DJ Júlio Reis no Paraná, DJ Cabeção no Rio Grande do Sul, DJ Rogério em Santa Catarina, DJ Raidi Rebelo no Amazonas, DJ Sandragal no Rio de Janeiro, DJ Hércules na Bahia, DJ Popó em Pernambuco e tantos outros DJs que acreditam nessa causa e que estão lutando para um futuro melhor para a nossa categoria. Vai aqui os parabéns, meus humildes parabéns, DJ AC aqui de São Paulo. Feliz dia 9 de março, feliz dia mundial do DJ, que foi uma data que começou com um trabalho filantrópico da categoria para ajudar o próximo. E assim nós continuaremos a nossa caminhada. Feliz 9 de março, feliz dia do DJ. Parabéns a todos vocês.